Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe, eu estou gravando mais um vídeo aqui para falar sobre o guia Facilite Scoring, eu estou aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar o site oficial desse guia e por que eu estou fazendo isso? Porque de fato a gente vai fazer uma análise completa desse guia do Facilite Scoring, porque tem muita gente que ainda está com dúvida, tem muita gente que vem me perguntar Poxa Felipe, para que serve esse guia Facilite Scoring? Será que ele realmente funciona? Será que vale a pena comprar? Será que ele realmente aumenta o Scoring mesmo? Então eu estou gravando esse vídeo aqui mostrando no site oficial do guia Facilite Scoring realmente para tirar todas essas dúvidas, inclusive no final desse vídeo eu vou dar um aviso, um alerta muito importante para você não jogar o seu dinheiro fora e não ser enganado. Então você que está pensando em adquirir esse guia Facilite Scoring, fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho um aviso muito, mas muito importante, combinado? Bom, a gente está aqui no site oficial do guia Facilite Scoring, inclusive eu vou deixar aí abaixo o link desse site aqui que eu estou, para vocês serem direcionados para esse mesmo site, é por aqui que vocês vão saber todas as informações e caso vocês queiram comprar, é por aqui que vocês compram também, é só clicar nesse botãozinho aqui, que está aqui, roxo aqui, meio avermelhado. Sim, eu quero aumentar o meu score agora mesmo e aí vocês podem adquirir, tá? Então aqui, de cara, no site oficial, a gente tem um vídeo explicando aqui mais informações sobre o guia Facilite Scoring, tá? Aqui ele explica tudo, tudo mesmo, caso você tenha alguma dúvida. Então é só vocês clicarem aqui e assistir. Eu não vou colocar para assistir porque é por conta de direitos autorais aqui do YouTube, mas vocês podem estar clicando aí para assistir, tá? Vamos descendo aqui mais um pouco. Aqui ele explica o que é esse guia, o Facilite Scoring, tá? O guia Facilite Scoring é um passo a passo detalhado, criado por um dos melhores especialistas em análise de crédito de grandes bancos e que vai orientar você a conseguir aumentar o seu score e poder voltar a ter crédito como sempre quis. Ou seja, esse guia, o Facilite Scoring, ele foi criado por um dos maiores especialistas em análise de crédito e o objetivo dele é te ajudar a aumentar o seu score. Cara, porque tem muitas pessoas que não têm dívidas, não têm nome sujo e estão com um score baixo e o pior ainda, não conseguem aumentar. Eu já falei em um outro vídeo que eu sofri uma vez quando eu fui comprar algumas roupas em uma loja parcelado e eu queria parcelar essas roupas e eu não consegui porque o meu score estava baixo, eu nem sabia o que era score e eu não tinha dívida, eu não tinha nome sujo, né? E eu não consegui parcelar, fiquei um tempão lá e não consegui parcelar por conta do meu score. Então tem muita gente que vai comprar eletrodoméstico, vai financiar um veículo, vai financiar uma casa, vai pedir um empréstimo e não consegue por conta do score. E tenta, tenta aumentar e não consegue. E esse guia aqui, o Facilite Scoring, ele vai te ajudar a aumentar o seu score também, esse é o único guia que você precisa para conseguir sair de um score de risco para um score confiável e conseguir o crédito que precisa no mercado para fazer o que deseja. Aqui vocês podem estar lendo, tudo aqui, eu não vou ler tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas vamos descendo aqui, aqui ele explica mais sobre o que desenvolveu esse método, a pessoa que desenvolveu esse método aqui do guia Facilite Score, ele conta um pouquinho da história dele, aqui tem os depoimentos das pessoas que utilizam, utilizaram desse método aí, desse guia do Facilite Score, muitas vezes o pessoal fica com dúvida, poxa, será que funciona? Será que dá certo? Dá uma conferida aqui para vocês verem os depoimentos, que bacana, olha que tem depoimentos em vídeos também, aqui são os bônus, além do guia Facilite Score, vocês também vão ganhar alguns bônus, para vocês verem, o primeiro bônus, os 7 melhores cartões para quem tem score baixo, é outra dificuldade, o pessoal não consegue fazer cartão quando tem score baixo, técnicas para financiar veículos sem precisar do banco, outro bônus, o segredo para limpar o seu nome, limpar o seu nome sem pagar as dívidas, guia do cadastro positivo, tudo que você precisa saber para blindar o seu score, então esse aqui, quando você adquire esse guia, o Facilite Score, vem também esses 4 bônus, vamos descendo mais um pouquinho aqui, aqui são algumas perguntas que o pessoal sempre tem em relação ao guia Facilite Score, você pode estar lendo aqui, enfim, e é isso pessoal, aqui é o site oficial, e para você que ficou até o final do vídeo, como combinado, eu falei que eu tinha um aviso, uma alerta muito importante, para você não jogar o seu dinheiro fora e não ser enganado, tem muita gente que vem me perguntar, Filipe, como que eu faço para adquirir esse guia Facilite Score? Eu posso comprar em qualquer site, em qualquer lugar? Gente, toma muito cuidado, esse guia, o Facilite Score, ele só é vendido no site oficial, ele não é vendido em outro lugar, tá? Então, para estar ajudando vocês, eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição, o link do site oficial desse guia do Facilite Score, lá vai ter todas as informações, é esse mesmo site que eu estou mostrando aqui para vocês, é um site seguro e vocês vão poder adquirir com segurança. Chegando aqui, é só vocês clicarem nesse botão vermelho, tá? E vocês vão ser direcionados para colocar os seus dados, escolher se você quer pagar por cartão de crédito ou boleto, que ficar melhor para você, e aí eles vão mandar o acesso para você desse guia no seu e-mail, tá, pessoal? Então, toma muito cuidado, não compre outro site, tá? O grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, para não ter dor de cabeça, então, eu já deixei esse aviso aí para vocês, tá? O link está aqui no primeiro link da descrição, que é o link do site oficial do guia Facilite Score, é só vocês clicarem, e se eu lembrar, eu vou estar deixando fixado no primeiro comentário, beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, pessoal, coloquem aí nos comentários, que eu vou responder vocês o mais rápido possível, tá, ok? Um abraço, tchau, tchau e até mais!